O persistente propósito de Deus por Theodora Austin Sparks Capítulo 13 O Senhor está aqui Nesta oportunidade teremos que dar uma conclusão aos nossos estudos de Ezequiel e acho que não poderíamos fazer melhor do que irmos direto para o final do livro em si. A última frase do livro fala o seguinte E o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali Precisamos traçar um paralelo disso com algumas palavras de Efésios capítulo 2 versos 19 a 22 Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros mas com cidadões dos santos e da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito E o nome da cidade será O Senhor está ali E novamente em Efésios capítulo 3 versículos 19 a 21 Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações a fim de, estando arraigados e fundados em amor poder desperfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre Amém E o nome da cidade será O Senhor está ali Este é o desfecho para o qual toda obra de Deus se direciona Tudo o que temos nestas profecias de Ezequiel aponta para um final O Senhor está ali Mas isto também é verdadeiro em relação à Bíblia como um todo Toda a Bíblia se move para um final É o propósito para o qual todas as coisas foram criadas E este propósito é a presença de Deus em plenitude e finalidade O propósito de Deus é que Ele preencha todas as coisas Assim o desfecho final é O Senhor está ali Há uma coisa em particular que se faz necessária para que este propósito seja alcançado Deus precisa se envolver com o homem E isso foi o que Ele queria fazer lá no princípio Está muito claro em Gênesis que Deus queria se envolver com o homem Queria estar com Ele Queria confiar no homem Queria colocar todos os seus ideais nas mãos do homem Em síntese Deus queria confiar a si próprio ao homem Assim a grande questão que agora está diante de nós é Com que tipo de homem Deus queria se envolver? Todo livro de Ezequiel é a resposta para esta questão Em primeiro lugar, a resposta é dada de forma negativa Deus não irá se envolver com nada que Satanás já esteja envolvido Desde o princípio, Satanás sempre tentou fazer o homem se atravessar no caminho de Deus Satanás havia conquistado um lugar na nação de Israel e também nas demais nações E o homem foi criado justamente para o propósito de que Deus pudesse estar com ele Porém, Satanás capturou o homem e fez dele um grande obstáculo para Deus Por isso, a glória foi removida O homem, da forma como ele se encontra hoje É um verdadeiro obstáculo para o propósito de Deus Deus não pode se envolver com esse tipo de homem Deus não irá se envolver com aquilo que Satanás já está envolvido Satanás e suas obras tinham que ser destruídas Para que Deus pudesse se envolver com o homem O Filho de Deus foi manifestado para destruir as obras do diabo Para que Deus tivesse o seu caminho E pudesse alcançar o seu propósito Deus não irá se envolver com aquilo que ainda tenha sido julgado em justiça Vocês irão se lembrar de tudo o que falamos a respeito do bronze naquelas profecias O bronze no querubim O bronze no homem O bronze no grande altar Deus não irá se deixar envolver com nada que não tenha sido julgado em justiça Este é o lado negativo Mas há o lado positivo da questão Com quem Deus irá se envolver? A resposta positiva possui vários aspectos Primeiro, Deus irá se envolver somente com aquilo que está do outro lado do julgamento O homem do trono representa Cristo do outro lado do julgamento Lá está o arco celeste ao redor do trono Este arco celeste é o símbolo da redenção No livro do Apocalipse, o arco é representado pelo cordeiro no trono O cordeiro é o homem E o homem é o cordeiro Ele está lá do outro lado do julgamento E esta é a primeira coisa relacionada ao envolvimento do próprio Deus Digo novamente Deus irá se envolver onde Cristo está Do outro lado do julgamento Isto é, onde todos os juízos foram efetuados Agora, vocês precisam estudar isto com o Novo Testamento em mãos Quando Jesus foi para o batismo Ele disse a João Batista Deixai por hora para que se cumpra toda a justiça Seu batismo era um tipo da cruz Portanto, seu batismo e a sua cruz Representam o cumprimento de toda a justiça Isto é, através da morte de um homem O novo homem foi colocado para fora do alcance do julgamento É aí que nos encontramos pela fé em Cristo Jesus É aí que a igreja está No começo da carta aos Efésios A igreja está assentada juntamente com Cristo Nos lugares celestiais A igreja é vista do outro lado do julgamento Porque ela foi ressuscitada juntamente com Cristo Em relação à igreja, todos os julgamentos estão cumpridos Esta é a primeira coisa que abre caminho para a glória na igreja Todos os julgamentos cumpridos Isto abre caminho para que Deus possa se envolver conosco Outro aspecto do envolvimento de Deus É onde Cristo estiver glorificado Deus irá se envolver onde Cristo estiver glorificado Esta é uma lei de Deus Para Deus dar de si mesmo por meio de seu Espírito Jesus precisa ser glorificado Quando a glorificação do Senhor Jesus for o nosso único objetivo Então o Pai irá vir por meio do seu Espírito Então o terceiro aspecto Deus irá se envolver onde Jesus estiver entronizado Quando o seu homem estiver do trono governando Então Deus irá se envolver Onde toda autoridade conferida ao seu filho For reconhecida e aceita Então Deus irá se envolver Temos uma quarta coisa Deus se envolve onde as coisas estiverem de acordo com Cristo Onde as coisas tomam as suas medidas a partir de Cristo Essas coisas estão neste livro de Ezequiel Nós apenas temos olhado para a casa Não a estudamos em todos os seus detalhes Mas o que realmente sabemos a respeito da casa É que ela foi medida pelo homem de bronze Onde as coisas tomam as suas medidas a partir de Cristo Lá Deus irá se envolver E então apenas mais uma coisa Deus irá se envolver onde a cruz governar Vimos como o altar governava todas as coisas Dentro e fora da casa Assim, onde a cruz governar Aí Deus irá se envolver O Senhor Jesus é o grande exemplo disso tudo Deus se envolveu com o seu filho A palavra diz que Deus não deu o seu Espírito por medida a Jesus Isto é, deu o seu Espírito em plenitude Sem qualquer reserva Quando o significado da cruz é estabelecido Então Deus se envolve Este é o seu terreno Observem como Jesus media todas as coisas segundo o céu Temos frequentemente salientado isso Jesus jamais seria governado pela mente humana Jamais faria qualquer coisa Diria qualquer coisa Ou iria a algum lugar Seguindo um conselho humano O tempo todo ele estava repelindo as sugestões dos homens e das mulheres Ele também fez isso em relação a Satanás Jesus agia desta maneira em relação a qualquer coisa Ele rejeitava tudo que viesse do homem Ele somente tomava seu caminho Suas palavras e suas obras do Pai Ele media todas as coisas conforme o céu Ele caminhava em sintonia com o céu Para cada detalhe de sua vida Ele se sujeitava ao governo do céu Por isso o Pai se envolvia com ele Como sendo o filho do homem E então temos a sua perfeição Ele disse Eu trabalho hoje e amanhã E no terceiro dia serei consumado Está dito que Jesus seria aperfeiçoado por meio dos sofrimentos Naturalmente Entendemos que não se trata de perfeição moral Pois Jesus já era perfeito Não se trata de aperfeiçoar a natureza de Jesus Mas sim de trazê-lo à plenitude da vontade de Deus Jesus caminhava todos os dias na vontade de Deus Ele disse Eu vim para fazer a tua vontade Mas a vontade de Deus estava exigindo cada vez mais dele Até que finalmente exigiu que bebesse o cálice E que fosse do Getsemane para a cruz Ele estava sendo aperfeiçoado quanto a vontade de Deus E quando ele foi tornado perfeito Deus deu a ele a plenitude para a igreja Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome Deus confiou a sua própria plenitude a Jesus Acho que tudo está muito claro Jesus é o grande exemplo Agora trazemos o estudo para sua conclusão final Fizemos isso observando três necessidades Para que o propósito de Deus seja plenamente e finalmente alcançado A igreja precisa de três coisas Primeiro, precisa ter uma compreensão clara do propósito de Deus É absolutamente necessário que a igreja entenda qual é o propósito de Deus Este é o porquê de Paulo ter orado por espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele Ter orado para que a igreja pudesse ter os olhos do seu coração iluminados É absolutamente necessário que tenhamos um claro entendimento do propósito de Deus Propósito de tornar a igreja a plenitude daquele que cumpre tudo em todos Propósito de que Deus tivesse o lugar pleno na igreja Esta é a primeira necessidade A de que possamos compreender isto e sermos governados por esta visão Assim trata-se de uma questão de visão espiritual ou compreensão espiritual Uma revelação do propósito de Deus concernente a igreja Este é o porquê de lermos aquelas escrituras do início Que a igreja fosse a habitação de Deus por meio do Espírito Que Deus pudesse habitar nela De modo que pudesse ser dito O Senhor está ali Uma habitação de Deus Diante disto, precisamos entender qual é o propósito de Deus Segundo A igreja precisa de uma compreensão clara acerca do caminho de Deus A fim de alcançar o seu propósito Compreensão clara acerca de sua casa Uma casa apropriada a si mesmo Esta é uma absoluta necessidade para o propósito de Deus Terceiro É essencial que a igreja tenha uma clara compreensão da cruz Essas três coisas são essenciais para que Deus possa estar na casa E ainda há dois aspectos dessas três coisas Há o presente progressivo e o futuro perfeito No momento presente Isto não é totalmente verdade Embora aquilo que está em Efésios possua uma aplicação presente No presente No presente Isto é verdade apenas progressivamente Significa que o Senhor estará presente Quando essas coisas forem verdade Onde houver uma clara compreensão de seu propósito Onde houver uma clara compreensão de sua casa Onde houver uma clara compreensão da cruz Lá vocês encontrarão o Senhor No presente Essas coisas determinam a medida em que o Senhor está presente Naso mesmo está chegando quando essas coisas estarão completas Quando ele virá para ser glorificado em seus santos Então Ele será manifestado na sua igreja em plenitude E assim vocês observam Que no final de Ezequiel É a cidade que é mencionada O Senhor está ali A cidade representa o vaso Através do qual Deus está presente em governo Bem Demos um amplo esboço Tentamos deixar estas linhas tão claras quanto possíveis Mas dentro deste esboço Há um conteúdo enorme E ao passar isto para vocês Digo Orem sobre o assunto Não recebam isto apenas como estudo bíblico Tudo precisa ter valor real e prático Assim irmãos Orem e peçam ao Senhor Para tornar tudo isto real Onde vocês estão Amém